Acontece nesse final de semana em Lavras o espetáculo de dança Music of Joy. Eu vou conversar agora com uma das integrantes do grupo, a Ana Luísa Torres. Ana Luísa, vão ser dois dias de programação, queria que você me falasse o que vai ter no evento na sexta e no sábado. Na sexta-feira, às 19h, às 7h da noite, nós vamos ter o espetáculo Music of Joy, que é uma apresentação de dança, dança e música indiana, assim como meditação. Vai ocorrer no Salão de Convenções, ali perto do Departamento de Engenharia e Amfiteatro. E no sábado, às 15h, nós vamos ter o evento sobre meditação, uma palestra e um curso sobre meditação sarrajoga, aqui no Amfiteatro da Praeque. E qual vai ser o objetivo desse evento? O objetivo do programa de sexta-feira é, através de se entreter o público com a cultura indiana, e também promover esse bem-estar do público, através do contato com a arte. E no sábado, mais experiência prática da meditação sarrajoga. E vai ter algumas participações especiais, né? O pessoal com experiência internacional, queria você falar sobre isso. O Bruno Descaves, que é o violinista, ele já morou no Japão, já se apresentou em vários países. O Eduardo, que vai se apresentar na percussão, com o instrumento tabula, ele já estudou na Índia também por seis meses, está fazendo a turnê Music of Joy desse ano, 2010. E a participação também do professor indiano, Sandeep Bodanker, que é um membro do Conselho Internacional de Dança da Unisco. O interessante é que o evento é de graça, né? Eu queria que você fizesse um convite. O evento é promovido pela Sarrajoga, que é sem fins lucrativos, então todos os eventos são gratuitos, promovidos. Então, eu gostaria de convidar a todas, é um programa para a família toda, na véspera do Dia das Mães. Então, todos podem trazer, os pais, os filhos, trazer suas mães. Sejam todos bem-vindos, isso daí é um programa que vai agradar a todas as idades. Tá certo, obrigado pela entrevista. E quem quiser mais informações, então, sobre o evento, tem um telefone de contato, que é o 035-3822-4557. Thiago Lopes, para o Universitário Notícias. Fui. E aí